E no último episódio de RL Eu tô aqui perto de uma cratera de uma explosão nuclear Tem um laboratório pra cá, a gente tem que dar uma exploradinha Com a senha em mãos, vamos continuar Funcionou, sem a seita Gold Generator, ele gera ouro? Armas a laser, o prototipo 5216, eu acho que esse espada tem a ver com isso Tô embaixo da água de novo, aqui explodiu uma das válvulas Que drenava a água e filtrava a água e tal Provavelmente é por causa daqui que inundou, né? Pera, pera galera, tem um nível 3 aqui que eu peguei que eu não tinha visto, mano Agora Aqui galera, tem nível 4 pra abrir Porta aberta, beleza Temos bastante material aqui, né? Nível 5 ou mais Nossa, pera, o nome desse lugar aqui é Super Arma RD Tem uma besta ali, hein? E eu só posso entrar aqui com o nível 5 Galera, eu tô empucado com aquilo ali, hein? Eu acho que talvez se eu clicar aqui, vai funcionar Abriu um, abriu um Abriu outro, bem E aqui, teoricamente, eu deveria abrir as portas, provavelmente Nice! Tem que lembrar dessas... Cara, é muito louco isso As placas que fazem coisa O que será que tem em suprimento aqui? Ó, granadas, armas de plasma Em teoria, né? Será que isso aqui é bom? Vou levar pra ver Ó, e tem 6 NBT Provavelmente tem uns encantamento doido aí, escondido Aqui temos arco Com NBT, 1 1 NBT Hum... Acho que esse aqui deve ser um arco normal, cara Vou levar aqui e testaremos Então, beleza Vamos continuar aqui, ficando mais atento aí agora As plaquinhas Com a besta na mão Ok, aqui a gente já tinha ido Bem de boa Temos que abrir aquele... Aquela porta ali, que eu acho que é da inteligência artificial Mas pra isso tem que passar em vários lugares Hum... Aqui esse meu ano é nível 4, né? Exatamente Temos nível 4 agora, meu querido Abre aí Hum... Nossa Tem um bichão lá dentro E tem um mosquito ali Errei Pronto Toma! Mas não matou Se não matou o mosquito é porque é ruim, mano Já era É, não Essa arma aqui... Tieta Não é muito bom Tá meio aberto aqui, hein? Dá pra passar Local de observação Que isso, cara? Lugar é esse Que loucura Peraí, vamos limpar aqui a primeira dos inimigos Olá Surpresa Já era Tava trancado Era muito grande Nossa, velho Que bagulho doido Teleportation On, off Hã? Sem sinal Sem sinal Sem sinal Sem sinal Tudo sem sinal Teleportation Clicar o botão Eu teleporto? Teleporto o que, velho? Deixa eu olhar aqui embaixo primeiro Não ligue A energia No centro de controle Não use o pod Ou Tipo assim Esse ou é meio que ameaçador Tá ligado? Tipo Ou Você vai se ferrar Mais ou menos se der Teleportation pod Desconectado Poder Energia off Algumas mensagens doidas aqui Que eu não sei o que que é É Sei lá É uma máquina muito esquisita Será que eu consigo me teleportar aqui? Os caras conseguiram usar teleporte? Pra onde eu vou, será? Hum Maquinário doido, velho Eu acho que a gente tem que fazer o que ele tá falando Acho melhor a gente não apertar aqui, né? Vambora Deixa eu dar uma olhada aqui Realmente aqui Ó Aqui é nível 4, mas Dá pra entrar Nice Demais Meu Deus Que cagaço Eu achei que Eu ia morrer porque abria a porta Tá ligado? Tipo tinha uma radiação muito forte Não sei o que eu pensei Morreu alguém ali Sistema não funcionando Porta está Bloqueada Tá Temos muita cogoboa aqui Um livro Mano Esse lugar Tá muito confuso Mas eu acho que eu tô entendendo A história desse lugar aqui Que maluco isso foi essa, velho? Que maluco Que que foi isso? Uhhh A-L-S Space Rocket Bandeirinha e tal É tipo um Uma miniatura Obviamente do foguete deles, né? Pera É o cartão de acesso nível 5? Eu acho que é, galera Calma aí Ih, tirei as costas do esqueleto, cara Meu Deus Peguei Dr. Jamie Clark Será que é nível 5 o sucesso? Talvez, galera Talvez Oh Que doideira Que doideira é essa, velho? Já faz três semanas que o governo está jogando Acho que são bombas WMDs Deve ser bombas nucleares É o que eu tô achando Pelo contexto Em cidades grandes e populosas Cheias de mortos vivos Nova York e Boston Já foram nucadas Ou seja, caiu bomba nuclear lá, né? E eu acredito que muitas outras Vão seguir o mesmo destino, né? Esperançosamente, eu espero Que a gente encontre uma cura Antes que a gente se perca Dr. Azula Hart Eu já ouvi esse Azula Hart, mano É um cara famoso na cidade, pelo jeito Tá? Aí aqui tem um log De uma comunicação Entre o Lab E E o Mount Weather Que São dois codinomes, né? E eles estão falando O Lab E Tá falando assim que Cara Vocês estão conseguindo contato com o Com o Lab C E aí o Mount Weather fala que não E que é pra eles continuarem tentando contato Aí os caras falam Que eles podem mandar um time Lá do porta-aviões Pra pegar a galera do Lab E E vir investigar esse local aqui Que é o Lab C E aí eles fazem isso Eles preparam um time de engenheiros E vem pra cá Com o transporte aéreo Do porta-aviões, né? Uma daquelas aeronaves Beleza, aí passa um tempo E aí depois o Mount Weather Tenta falar com o Lab E novamente Só que o Lab E não responde mais, cara E aí eles começam a comunicar ali E falar Ó, se vocês não receberam Nenhuma notificação Sai daí Porque vão explodir a bomba Agora em Atlas Tá em transporte já Não tem mais volta Então é pra isso Cuidado Aí Explodem É basicamente isso Eu não sei se esse cara aqui Era o cientista Esse primeiro aqui O Dr. Azula Hart Não sei, não se sabe Ele pode ter sido só um cientista Que tava com essa mensagem Aqui também, né? Tá Eu Acho que não tem mais nada aqui, cara Tá dando uns barulhos esquisitaços Eu vou quebrar aqui Só por descarto de consciência Talvez seja da sala aqui do lado Da inteligência artificial Que vem esse barulho, né? Eu acredito que ela seja por aqui Agora eu tô meio perdidinho Do que como é que eu vou fazer Reboot payload Para o diagnóstico completo Contact o engenheiro Supervisor Hum... Tá, tem uns Funblade aqui Bolt Cobweb E tem USB Thumb Drive Um USB Grande Com as Palavras Escritas Server Atlas B2 Decryption Key Calma, aquele livro falava sobre O decryption Key A gente conseguia abrir qualquer coisa Tá meio destruído Esse negócio aqui Talvez não funcione Em todos os lugares Ou não vai funcionar Enfim Aqui nós temos Um local de nível 5 Eu tô com um cartãozinho do doutor Vamos ver se abre Não Não abre Teoricamente esse cartão aqui Mais esse negócio aqui Em um computador Faria a gente acessar Os dados aí Do servidor lá Que é secreto Ó Aqui é o nível 4 Ah, eu não entrei aqui O cartão dele Deu certo O cara aqui Tá Novo lugar Setor C Ah Ah Tá Teoricamente é pra cair aqui Objeto 10.029 1 Parece uma linha de produção Ó Né Em teoria Esses frasquinhos Tem altas Quantidades de radiação Não se sabe pra que que era E Se tu tomar Você morre É basicamente isso Mas eu acho que um golinho Não mata ninguém Né galera Vamos tomar um golinho aqui Calma aí Peraí, peraí Vamos tomar Não, mentira Não vou tomar nada Você tá doido? Você tá doido, véi? Só tomo do lado da minha cama Aí eu tomo Tá Vamos continuar explorando aqui Tamo abrindo talvez lugares mais Loucos Ó Ligou todas as luzes Cara Que maneiro né Todinha essas luzes da base ligou A gente ligou a energia lá embaixo Ali é a cratera inclusive É onde a gente começou Aqui galera Aqui tem um caminho Que a gente pode seguir ó Tava no manual Inclusive tá Isso aqui tava Pista no livro Teoricamente A gente pode seguir por aqui E entrar Num lugar que eu não tinha entrado ainda Beleza, beleza Eu não tinha conseguido ir pra cá Porque tinha desmoronado O caminho Cara E aí isso tava escrito no livro também E agora a gente conseguiu Level 6 mais Que isso Level 6 Tá O que que é aqui? Não faço ideia Sistema automático de entrega Para a inteligência artificial Aicor Scan card Será que dá pra mim abrir Quando o doutor? Não Emerge se leve Conseguiu abrir com o doutor? Não Eu acho que eu ainda não Não liberei a inteligência artificial ainda Eu tô no lugar certo Mas eu tenho que fazer alguma coisa Na base antes Tá Vamos voltar Aqui galera Na área submersa Tinha uma porta nível 3 Que eu não tinha acesso naquela hora Mas agora eu tenho Airlock Ui Caraca que medo Ok Ah Blast door Não Não bloqueei Eu acho que É o lugar que tem que reiniciar a base mesmo Opa Opa Beleza Coisa de radiação Aqui ó Eu teria que estar com O equipamento completinho né Tem proteção É bom A gente pode desencantar E depois desencantar alguma armadura lá De algum companheiro nosso Inclusive eles estão esperando a gente Né Os doguinhos estão esperando E o Sargento Porque cara Não tá muito perigoso aqui dentro né Tem alguns inimigos e tal Mas posso lidar com eles sozinhos Atlas Nuclear Reactor Core Ah Entendi Eu vou conseguir aumentar a energia Se eu reativar essa parada Eu acho hein Security Office Control Room Tá Itens Parece aquelas salas Antes de enfrentar a boss hein Cheio de itenzinho Coisa pra curar e tal Você entra pra porrada Depois com o boss Nos RPG Hehehe Tem um livrinho aqui Mas cadu não Olha Beleza Bigorna Temos um livro aqui Que confirma que o vírus Não veio desse laboratório Na verdade esse laboratório Tava trabalhando pra consertar o vírus Né É isso Tá Vamos continuar aqui Pra parte de cima Então realmente Era um laboratório Que tava tentando Conter o vírus Hum Cara Que lugar absurdo De complexo Tem muitas informações aqui Tá estável A pressão Vai durar só 106 meses F pra nós Sistema tá estável Ah Não sei o que que é E o que que é isso aqui Erro Estato Unlock Hatch Unlock Hatch Pera Se eu clicar aqui vai abrir alguma coisa Eu não lembro de ter Aquela escada não Mas é que hatch É tipo uma escada De emergência Que tu abre Eu acho que não tinha Quando a gente passou aqui né Acho que não Acho que não Acho que liberou pra cá Mas tem outro negócio Pra liberar aqui ó Shooters Locked Níveis de radiação Estão No status Que a gente não sabe Por segurança Ele está trancado O sistema está trancado Pelo jeito eu tenho que liberar Mais alguma coisa Eu acho Que isso aqui Abre essas coisas De madeira aqui Eu acho Não sei Pelo nome né Deve ser Tá e aqui é pra mim botar Uma senha Eu não sei o que que é essa aí não Tá mas calma aí Tem coisa que a gente não olhou E a gente abriu lá né Calma aí Vamos ver o que que é Tá aqui só tem mais uns arquivos Livro Cara nem vou mais pegar Já estou cheio de coisa Tá papel eu vou pegar Porque é papel normal Tem aqui os medicamentos Né que eu tinha falado Tá armadura de radiação Ok No caso deixa elas aí Porque eu não tenho mais espaço mesmo E deixa eu olhar O que que tem aqui Ai que maneiro É um ventilador É como se fosse aqueles ventiladores girando Faz sentido cara Meio esquisito Mas só faz sentido Tá Uh Pera aí Deve ser uma dica Ventilador 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 Ah não acredito que é 110 páginas De ventilador 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 Ai meu Meu dedo tá doendo Ai eu vou chegar até o final Deve ter alguma coisa no final Não é possível Vai 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 Eu amo ventiladores Eu acho que é ilegal para mim estar aqui Ah Também acho Putz grud Tá Ó Não Isso aqui é muito para fazer isso aqui Ó no varil Ah cara Bora lá Vamos ver onde que a gente vai sair Eu já tô meio perdidinho na base Eu só tô indo com o flow vai Eu já não tô entendendo tantas as coisas assim Mas a gente sabe que tem uma inteligência artificial A gente quer reativar a base para poder ativar ela Eu tenho como suspeita Que a gente tá sendo observado Não Eu tenho suspeita que a gente tem Esses HDs aqui ó Que Aqui diz que talvez alguém consiga descodificar isso aqui Eu acho que uma inteligência artificial nos ajudaria com isso né Hum Tá Ah tem aqui o lugar do teleporte também ó Screwdriver Vou pegar isso aqui Intake Radeon Scrubbing System Exaustor Reboot O controle tá Tá offline Dá pra reiniciar ele Eu não sei direito o que que é isso aqui Vamos tentar reiniciar então Eu acho que se eu clicar aqui acontece alguma coisa Ó Os níveis de adiação agora estão aceitáveis O lockdown tá desativado Isso significa que a gente vai poder clicar naquela outra placa lá E abrir as venezianas talvez Tá isso aqui é como se fosse um duto de ventilação né galera Mano muito massa mano Os caras capricharam muito velho Cheguei aqui de volta Agora que eu posso clicar aqui hein Abrindo Nossa Uau cara Parece uma forja do Tinkers que mexe no meio Não parece? Em teoria poderia quebrar o vidro e pular lá eu acho né Mas deve ter um jeito de entrar direitinho Tinha que ter uma senha cara Que a gente tinha que achar essa senha Tá Vamos dar mais uma volta pra ver se a gente acha mais alguma coisa Mano eu consegui abrir clicando na placa Eu devia ter entrado Eu acho que dá pra clicar de novo Calma aí Calma aí Não Eu perdi a minha oportunidade de entrar Não Cara Qual foi? Abre aí Deixa eu Deixa eu entrar Por favor Tá Calma aí Eu fiz um backup Calma aí Agora há pouco Vamos lá Clicar Abriu Tá Fomos descontaminados Corre 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 Antes que feche Tá É daqui que tá vindo som ó Mano Como é que eles fizeram isso cara? Esse som tá muito alto Calma Pronto Baixei bastante Tá Temos aqui Material nuclear Pelo chão E tá aberto Tava aberto ali no barril Gostei desse Olha Pera pera Tem alguma informação aqui ó Não é tão forte quanto o urânio Mas ainda não é algo Tranquilo de pegar na mão E eu tô pegando Sim Eu preciso desses aí porque é a amostra aí pra gente Será que eu tô mudando? Não não tô mudando Tá mas tem bastante dele Nuclear waste aqui ó Hum São diferentes ó Nice Talvez você nos ajude com as nossas pesquisas depois Mais tarde Tá beleza Tem umas placas aqui ó Tá Ele tá avisando que é material radioativo né Então Teoricamente não era Meu Deus Meu Deus Que safados velho Como é que eles fizeram isso? É um mapa mano Isso aqui é um mapa Como que eu consegui pular agora? Eu nem sei também Que safados Mano Eu tenho Caraca que sorte que eu consegui subir Eu nem sei o que que tem ali que eu consegui subir Mas eu consegui Que mano Tá Tudo bem Não era pra ninguém pisar em cima de um negócio Né Tóxico Por isso que a iluminação tá meio estranha no bloco Ó É Deixa eu ver ó Se foi a maçã ó Que doido velho Tá Vamos ter que tomar mais cuidado Deixa eu curar aqui Calma aí Tá galera A gente tem aqui então O reator Isso aqui é o reatorzinho A inteligência artificial deve estar em algum lugar Ó Eu me lembro de ter lido numa das lores Que tinha nitrogênio líquido Pra poder Manter resfriado a parada né E eu acho que tá aqui ó Nós temos dois sistemas de resfriamento Offline E temos um em 92% Pelo menos não tá funcionando Então acho que deu certo Pra manter aí Deixa eu ver aqui se aqui tem alguma coisa Não É só parte do maquinário mesmo Eu não sei se tem alguma coisa O reator tá locked aqui Eu acho aquele screwdriver Ele consegue abrir isso aqui Calma aí Aqui Deixa eu ver se dá certo Deu certo cara Dá pra pegar ó Legal legal É uma ferramenta do próprio mapa né Você pode abrir Ó E aí você pode roubar as coisas Que não vai fazer diferença nenhuma tá Ó Aqui também É bem legal isso né Inclusive Isso aqui deveria ser uma ferramenta A aparência deveria ser uma ferramenta A gente vai conseguir fazer isso em breve galera Em breve Na verdade Pera aí Deixa eu só esfregar os olhos aqui Pronto galera Olha aí ó O mesmo item Agora tem uma aparênciazinha aí ó Pra poder abrir os negócios Agora faz mais sentido Tem outras coisas aqui ó Ó o keycard Que bonitinho Caraca hein galera É isso que eu tô falando galera Eu sou o beta tester da parada Então Eu estou testando aí Pra vocês poderem usar Né Direitinho Na verdade Nessas versões aqui Já tá liberado Pra quem é membro do canal E pra quem é Sub da Twitch né Então É isso Daí quando tiver liberado Pra todo mundo Cara já vai tá Bem mais lisinho O modpack A gente tá trabalhando Diariamente Pra deixar o pack Cada vez mais legal Simbora lá E claro Cara ó Os cards de nível De acesso são diferentes Ó A popcorn aqui Realmente é popcorn Então agora vai ficar Um pouco mais fácil De ver as coisas Vai ser mais legal né Mas tudo bem Ó a chave aqui ó Legal né Bom Enfim Como eu disse Vai tá cada vez melhor Pra vocês aí Tá Eu peguei ali então Umas paradas E a gente viu que o nitrogênio líquido Tá de boa Só que tem um livro aqui Calma aí Olha só que eu tenho na minha mão Um sabre de luz de verdade galera Quer ver Eu vou desativar ele aqui Calma aí Deixa eu achar o botão Aí pronto Ativei de novo Essa aqui era aquela espada de ouro Que a gente tinha achado Lembra? Né? Aqui nessa instalação Legal né Então é isso As skins aí estão funcionando agora Só não tá funcionando direitinho Ainda acho que pra armadura Bom Deixa eu dar uma olhada aqui O que tem no livro Hum É basicamente o relato De alguém que trabalhava aqui E tá falando que Esses dois aqui São um extra Na verdade Tendo um só Já dá bom né Que nem eu tinha falado Então é isso Basicamente se quiserem Dar uma lida aí Né? Pausa o vídeo Pega o frame certo E é isso Eu quero dar uma olhada Agora desse lado aqui Que barulheira véi Essa sala aqui é o que mano? Parece um escritório Temos um café Ó Ó a poçãozinha Tem isquinho agora galera O livro que tava aqui galera Tava falando assim ó O controle sem consciência Do reator Está começando A agir estranho É como se ele tivesse Uma consciência Ele começa a emitir Pixels amarelos E parece que tá mostrando Que está evoluindo Por si só E aí o cientista Que tava relatando disso Falou que quando ele Falou isso pros outros Ninguém se importou E não tava nem aí Só que ele Acha que vai monitorar Sobre isso agora Então talvez a inteligência artificial Realmente tenha Criado uma consciência própria Né? Tá Vamos ver se a gente acha Aqui mais alguma coisa Server System Inserir USB Na porta Pera Eu tenho um USB Aqui ó USB Thumb Drive Tá Será que eu tenho que colocar Aqui dentro? Eu acho né Eu acho que faz mais sentido Pera Pera O que? Droppou alguma coisa em mim Cagaço velho Detectada a chave de Descriptografação Des 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 Desencriptação Des Ah Cês entenderam Objeto Des 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 Criptografado Objeto Des Criptografado Global Scrum C1 Server B2 Hash Verified Aviso Server B2 Está a alto nível De corrupção Desencriptando A A informação Erro Desencriptação Foi Parcial Da célula O drive Está Corrompido Arquivos Perdidos 91.819 Um arquivo Foi recuperado Nunca No File Name Pera E foi isso que me dropou né Great Location Ah Peraí Peraí mano Tem um cientista louco com os militares Dar tiro neles Vieram me atacar aqui velho Enquanto eu tava na leitura Mosquito Mutante Toma Já era Seguinte Ele me deu essa bússola aqui ó Que tem a localização de alguma coisa Eu acho que eu tenho que seguir ela né Cara Faz total sentido Tá tudo fechado esses inventários Mas acho que isso aqui é só decoração Será mano Esquisito Voltei pra aquela sala que a gente vem pela água E chega aqui Ali no elevador Vou tentar abrir com o cartão do doutor Hum Não abriu É nível 6 ou mais Ainda não chegamos aqui nesse local correto 6 ou mais não é o do doutor Tentar abrir de nível 4 que eu tenho Talvez eu tenha corrompido lá as informações E tenha dado certo Mas não Não, não deu certo não Tá Vamos ter que voltar Tem outros lugares Como por exemplo o teleporte Que eu não Não fui ainda né Galera Eu rodei aqui cara Eu rodei A base toda Eu não achei O cartão nível 5 Nem o 6 Nem nada E eu tô achando Que talvez esses cartões Estejam nessa localização aqui ó Então a gente vai tentar Teleportar agora Para ver o que vai acontecer E E Vamos ver onde que a gente vai sair né Vai que a gente sai já no lugar certo Né É o único lugar que eu posso ir agora cara Tem vários avisos aqui Dizendo que não é pra fazer isso Mas eu vou fazer Da onde que uma placa manda em mim né Deu certo Onde eu tô Waterpipe E não tem como voltar ó Então é só pra frente Que a gente pode ir galera Então É pra frente que eu vou Onde esse caminho vai me levar Eu Eu não sei Eu não sei galera Mas eu vou descobrir Eu vou descobrir No próximo vídeo Se vocês querem ver Onde que a gente vai chegar Aqui depois de ter sido teleportado Pra ser outro lugar aqui Que mano Pode ser outro lado do mapa Velho Pode Pode ser uma outra base dos caras Pode 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 Aí vocês Passam aqui no próximo vídeo Pra saber Beleza É isso aí galera Um abraço E até lá Fui Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto